Você está assistindo Ruas de Fogo, estamos apresentando The Nanny, estamos apresentando Um Amor de Família, estamos apresentando Xena, a Princesa Guerreira, a seguir 8 Mile, Rua das Ilusões, a seguir, The Nanny, a seguir, Um Amor de Família, chamam a polícia, Quando a polícia tem problemas, chamam o rio, Estalonier, Cobra, nesta segunda, no TCM. Formandos da Academia de Polícia, são um grupo de homens e mulheres decididos a cumprir a sua primeira missão. Será que a cidade está preparada para eles? Você tira e eu tira mesmo! Loucademia de Polícia 2, já estão prontos para fazer cumprir a lei. Loucademia de Polícia 2, amanhã, no TCM. Estalonier Cobra, e depois, acima de qualquer suspeita.